Pierre Gasly anunciado na Alpine e De Vries na Alfa Tauri, o movimento mais lógico que a gente já tava esperando, finalmente foi oficializado, eu esperei o dia inteiro por essa informação, que não saiu, e no final das contas, como eu tive aqui um compromisso, tive visita o dia inteiro, não pude gravar, e eu tava em live, quando recebi essa notícia agora, live lá no Ressaca Live, se você não sabe, é o canal que eu jogo F1 Manager com os inscritos, e eu vou voltar pra lá daqui a pouco, você que tá vendo esse vídeo agora, volta pra lá também pro Ressaca Live, pra gente poder tá junto jogando, vou até mandar um salve pro pessoal, um salve pro pessoal da live, que até pediram lá, o pessoal muito obrigado pra quem tá acompanhando, mas esse movimento de mercado é importante porque nós temos o Gasly saindo do grupo Red Bull finalmente, ele tá então buscando o seu espaço na Fórmula 1, a exemplo do que o Sainz fez, do que o Ricardo fez, do que até mesmo o Vettel, só que o Vettel sai depois de conquistar 4 títulos. Então, o Gasly tenta agora conquistar o seu espaço, indo pra Alpine, que é uma equipe francesa, que já tem um outro piloto francês, que é o Ocon, e parece que eles não se dão muito bem, vai ser interessante ver essa rivalidade interna da Alpine com esses dois pilotos. No mais, devo dizer também que a chegada do De Vries na Alpha Tauri é muito bom pros dois lados. O De Vries é muito bom piloto, ou pelo menos melhor que o Tsunoda, e tem ali uma certa habilidade. E diria que a Alpha Tauri sai ganhando por ter o De Vries, e o De Vries sai ganhando por não ter que ir pra Williams. Então, no final das contas, o De Vries também saiu no lucro nessa brincadeira toda. Vejo como um movimento de mercado muito bom, aquele rumor do Vettel então é descartado, que nós trouxemos aqui pra vocês, que o Vettel estaria conversando com a Alpine, e agora temos que saber quem vai pra Williams. Basicamente é isso, nós temos que ter a oficialização da Williams, que pode até sair hoje, mas eu tô gravando aqui sobre Gasly e De Vries. Você gostou dessa novidade? Diz aí nos comentários, e amanhã o canal deve voltar ao normal, por mais que eu viaje, então eu acredito que vou conseguir postar os vídeos normalmente do Qualy. Um grande abraço, valeu e falou!